Música Bom gente, essa canção se chama Deus Celestial Ela assim, eu vou tentar não chorar porque essa música é muito forte Não é só forte, ela conta uma história muito assim Quando eu compus ela, eu tava muito triste Eu tinha recebido assim, uma frase da minha vida Alguém falou pra mim que eu não era assim, me diminuindo E aí eu fui falar com Deus, né? Sentei na light, fui falar com Deus, falei Deus Não me importa se as pessoas disserem que eu não sou ou se eu sou Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer E nem sobre a voz que eu tenho, ou muito menos aonde eu posso chegar Mas é sobre tudo que tu és e sobre tudo que tu foi na minha vida E aí era uma madrugada, madrugada falando com Deus E aí eu comecei a cantar, eu nem escrevia a música, eu comecei a cantar E na... e cantando eu falei, nossa! E aí eu fui começar a escrever Aí eu comecei, não é sobre os dons que há em mim, mas é sobre a glória que vem de ti Aí eu agradeci a Deus por saber o segredo de todas as coisas E por saber que não sou eu, mas é sim Ele E se eu sou ou se eu faço alguma coisa é por Ele, pra Ele E tudo que eu tenho é dEle, e a glória é dEle, e a honra é dEle Então essa música diz claramente isso, que nós não somos nada E Deus é tudo, Deus pode tudo, todas as coisas E tenho certeza que você será alcançado com essa canção Não é sobre os dons que há em mim Mas é sobre a glória que vem deste Não é sobre aquilo que eu sou Mas é sobre tudo que tu és